Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. O Ministério Público Estadual investiga um esquema criminoso que desviou mais de 10 milhões de reais em Santa Isabel do Rio Negro. O prefeito do município Mariolino Oliveira do PDT é o principal suspeito de comandar a quadrilha. A operação foi nomeada Timbó que investiga um esquema de corrupção na prefeitura de Santa Isabel do Rio Negro, interior do Amazonas. Hoje foram cumpridos oito mandados de prisões preventivas e temporárias, além de 16 mandados de busca e apreensão. Na ação foram apreendidos carros de luxo, computadores, documentos, além de 245 mil reais em dinheiro que estavam guardados na casa do filho do prefeito aqui em Manaus. Eles não tinham nenhum pudor, nenhum constrangimento em pegarem os recursos da municipalidade e fazerem transferências vultosas para contas particulares. De acordo com o Ministério Público Estadual, o orçamento municipal de Santa Isabel do Rio Negro é de 24 milhões e 800 mil reais. Mais da metade desse valor já havia sido desviado. Até o momento foram contabilizados 10 milhões de reais. Parte do dinheiro era da folha de pagamento dos funcionários, que estava atrasada há dois meses. Já temos a certeza de que o rombo é maior. Concretamente, já ultrapassa 10 milhões de reais, mas não está aí em discussão ainda as questões das verbas federais, como também os eventuais desdobramentos com os processos citatórios viciados. Só para o prefeito mesmo, foi em torno de dois, é um milhão e pouco. Para o secretário de Finanças, algo em torno de dois milhões de reais. O grupo de atuação era composto da seguinte forma. O prefeito Mariolino Oliveira, do PDT, é considerado líder da organização criminosa, segundo as investigações. Também faziam parte do esquema o secretário de Finanças Sebastião Ferreira de Moraes. O filho do prefeito, Mariolino Júnior, contador da prefeitura. A maior parte dos envolvidos são seus familiares. Então, é a companheira, é o filho, é a nora. Então, assim, são pessoas do núcleo familiar. E, como foi colocado anteriormente por um dos membros do GAECO, os seus braços nas secretarias são secretários que já vieram de outros municípios e que, inclusive, já foram presos ou respondem a ações penais por crimes análogos. Todos vão responder pelos crimes de peculato, lavagem de dinheiro, fraudes e corrupção. O prefeito chegou ao aeroporto Eduardinho, em Manaus, por volta de uma da tarde, para fazer corpo de delito e depor na sede do MPE. O mandato dele deve ser cassado. Foi determinado pela justiça que assumisse imediatamente o vice-prefeito, justamente para que evitasse qualquer situação política que deixasse a administração pública de Santa Isabel do Rio Negro a céfala. O próximo passo da Operação Timbó vai investigar os empresários do município de Santa Isabel do Rio Negro, donos de licitações. E hoje pela manhã, a Prefeitura de Manaus lançou um sistema que vai incentivar a emissão da nota fiscal de serviços. A intenção é aumentar a arrecadação do município. O modelo é semelhante ao sistema de emissão da nota fiscal da Secretaria Estadual de Fazenda. A diferença é que agora a emissão vai ser referente aos serviços prestados. Quando você faz uma revisão no seu carro, você paga as peças e você paga também pelo serviço. Isso vai fortalecer a Prefeitura, por conta de que a Prefeitura tem uma perda de arrecadação muito grande. A nota fácil é uma tentativa em aumentar a arrecadação municipal em meio à crise. Sem a sonegação de impostos, a Prefeitura espera arrecadar 2 milhões por mês. E no médio e longo prazo nós teremos uma Manaus e uma Amazônia mais preparados para arrecadar o máximo, dentro do direito, sem argumentos de impostos e simplesmente evitando uma sonegação que acontece quase que por cultura já. Segundo a Secretaria Municipal de Finanças, Manaus deixa de arrecadar 20 milhões por mês. O novo serviço tem o objetivo de incentivar o consumidor a exigir a emissão do documento também pelos serviços prestados. Passado o período eleitoral, nós também vamos ter prêmios, tal como a nossa Secretaria de Fazenda. A implantação do projeto era estudada desde 2014. Um modelo piloto chegou a ser testado em duas grandes empresas. Confira agora os destaques de amanhã do Jornal Amazonas em Tempo, impresso direto da redação com a repórter Catiúcia Silveira. Boa noite, Marcela. Confira agora os principais destaques do Jornal Amazonas em Tempo desta quarta-feira. Com o tema Espírito Santo, fonte de vida e misericórdia, a Igreja Católica espera reunir 5 e 10 durante a festa de Pentecostes, que será realizada no próximo dia 15 de maio, no São Paulo. Em economia, a Prefeitura de Manaus espera arrecadar 24 milhões com a nova nota fiscal de serviço eletrônico, a nota fácil, lançada nesta segunda-feira. Mensalmente, com a emissão da nota fiscal, a Prefeitura irá arrecadar 2 milhões de acordos com o secretário de Finanças, Ulisses Tapajós. Essas e outras notícias você acompanha na edição de amanhã. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.